Na verdade, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Mas que o ressurrei... É aqui, sim. E nós vamos ver... Obrigado.